O G20 é um grupo que reúne os países mais desenvolvidos e industrializados do mundo. Além do Brasil, participam do G20 África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia e os integrantes da União Europeia. O G20 representa 90% do produto interno bruto mundial, 80% do comércio internacional e 2 terços da população do planeta. O combate à corrupção entrou para a agenda do G20 em 2010, quando foi criado um grupo de trabalho anticorrupção. Neste ano, o Brasil foi convidado pela Alemanha para co-presidir os trabalhos do grupo. O papel do Brasil, portanto, é coordenar os trabalhos desse grupo, explorar novos mecanismos, mais extensos mecanismos de cooperação. Ainda como parte da reunião oficial do G20, o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União vai promover um seminário para discutir a responsabilização administrativa e civil de empresas por corrupção. O que falta nesse mundo moderno da investigação dos crimes no ambiente econômico é um mecanismo mais veloz, mais eficaz, menos oneroso de cooperação na investigação dos ilícitos econômicos. O que muitos países se ressentem, o Brasil também, é de um mecanismo que garanta o sigilo e a confidencialidade da informação e documento trocado.